Fala Nação Tricolor, vamos para mais uma notícia do São Paulo. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. As laterais do São Paulo tem sido as principais armas do time no último mês. O crescimento pelos lados chega em um momento crucial para o time na temporada, com a disputa do Brasileirão e a reta final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. No último domingo, diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, Reinaldo e Igor Vinícius foram fundamentais para a vitória por 3x0 no Morumbi. Os laterais participaram das principais jogadas de ataque. Reinaldo, recuperado de lesão na coxa, foi titular pelo segundo jogo consecutivo e mostrou sua habilidade em dar assistências. Saíram dos pés dele os passes para os gols de Rodrigo Nestor e Calere. Com as duas assistências, Reinaldo assumiu a liderança de passes para gol no elenco nessa temporada. O lateral esquerdo fez 7 assistências, mesmo número de Rodrigo Nestor, que também deu o passo no domingo. Feliz em ajudar com assistências e estar dentro de campo correndo junto com os meus companheiros pelo São Paulo. Um resultado que traz confiança e agora é focar na Copa do Brasil, que temos uma decisão contra o América Mineiro e vamos lutar muito para sair com a classificação. Disse o Camisa 6. Na outra lateral, a situação é bem parecida. Igor Vinícius cresceu de rendimento e tem sido um dos principais nomes do time em 2022. Além de ter melhorado na parte defensiva, o lateral direito vem se apresentando bem no ataque. Nos últimos dois jogos, ele fez dois gols, algo inédito em sua carreira. Com quatro gols no ano, já vive a melhor temporada com a camisa do São Paulo. Ele também tem cinco assistências no ano. Numa linha de três, o Igor Vinícius se torna um jogador importante. Comete alguns erros de construção de jogo, mas chega bem ao ataque, afirmou Rogério Senna, em entrevista coletiva após a vitória contra o Bragantino. Desde que o treinador começou a utilizar uma linha com três defensores, Igor Vinícius passou a se destacar e desbancou o veterano experiente Rafinha, que foi para a reserva após esse crescimento do lateral concorrente. Nos jogos mais importantes da temporada, como mata-matas e clássicos, Igor Vinícius foi quem começou como titular. Não será diferente na próxima quinta-feira, às 21h, no jogo de volta das quartas e final da Copa do Brasil, diante do América Mineiro, fora de casa. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 1x0 e tem vantagem do empate. Derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. É isso aí família Tricolor, já vamos preparar para quinta-feira mais uma vitória. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Um forte abraço, daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do São Paulo.